Inchaço, cansaço nos pés, nas mãos e nas pernas depois de um dia inteiro de trabalho. Se você se familiariza com esses sintomas, fique atento, pois você pode ser mais uma vítima da retenção de líquido. Mais da metade do nosso corpo, em média 60%, é composto por água. A retenção de líquido é uma das consequências do desequilíbrio das forças responsáveis pelo trânsito de água no organismo. Para quem não sabe o que é a retenção de líquido, é sinônimo de acúmulo de líquido, de inchaço, de edema. Então esse acúmulo de líquido, o que é? Ele é uma alteração que a pessoa tem no corpo, um desbalanço, um desequilíbrio das forças que controlam e mantêm o sangue da gente dentro do vaso e há um extravasamento para o meio das células, o tecido que fica entre os vasos e as células. Então quando acontece uma quebra nessas forças que seguram o sangue, dentro desses compartimentos, acontece o edema. E o que vem a ser isso é apresentado por inchaço que a pessoa percebe na perna, no olho, no rosto, às vezes a barriga. Uma pessoa pode aumentar até 3 quilos durante um dia por conta da retenção de líquido e são inúmeros os fatores que levam a esse aumento de peso em tão pouco tempo. De acordo com o nefrologista Flávio Ribeiro, o efeito sanfona e a sensação de ter ganhado uns quilinhos extras da noite para o dia podem ser encarados com naturalidade no caso das mulheres no período pré-menstrual e em grávidas, por exemplo. Mas em outros casos, a retenção de líquido pode ser um indicativo de alguns problemas de saúde. Problemas cardíacos, problemas no fígado, problemas no coração, que eu já falei, e renal. Dona Arimar descobriu que tinha retenção de líquido aos 35 anos. O inchaço nas mãos, pernas e pés foi uma consequência do tratamento que faz para combater a hipertensão. Desde então, ela tem procurado amenizar os incômodos sintomas. Eu tenho que arranjar um horário para atividade física, porque sem ela piorou muito. Se você sofre desse problema, deve evitar os alimentos enlatados, como a azeitona, o palmito ou ervilha. Eles possuem o teor de sódio acima do valor permitido por dia. Outros alimentos que devem ser excluídos do cardápio são os embutidos, como o presunto, o salame e a salsicha, por exemplo. Os caldos concentrados também oferecem riscos à saúde. Tempere sua comida com alho, com cebola, com coentro, com cominho, com manjericão. Existe o sal de erva, que foi criado à composição por uma nutricionista. E você vai acrescentando esses temperos à pimenta, para quem não tem problema gástrico, que inclusive a pimenta é termogênica, ela ajuda a queimar gordura. E não bote sal.